Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia elétrica. Há vontade. Vontade de melhorar, de ser mais eficiente. Eficiência é obter melhores resultados com mais produtividade e rendimento. Vontade de vencer como sociedade e individualmente. Um aperto de mão, uma amizade sincera, são coisas que não se fazem sozinhas. Vamos começar com as coisas que dependem exclusivamente de você, de suas boas atitudes. Apagar as luzes, banhos mais rápidos, desligar aparelhos das tomadas, são hábitos para melhor utilização da energia elétrica em sua casa. Mas imagine para estruturas maiores, hospitais, clubes, escolas ou indústrias. Seria preciso fazer toda uma eficientização de sistemas energéticos com substituição de equipamentos obsoletos por modelos mais eficientes. Sustentabilidade. Agora, se eu lhe dissesse que tudo isso pode ser feito pelo Programa de Eficiência Energética com o financiamento da distribuidora para o cliente, você acredita? Pois é a mais pura verdade com o Programa de Eficiência Energética. Existe um orçamento reservado para os projetos nas chamadas públicas, junto às distribuidoras de energia. As entidades são selecionadas através de critérios especificados em um edital oficial. Como participar? A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, determina a abertura nas chamadas públicas apresentadas pelas distribuidoras de energia. A Electro, entre as maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil, atendendo a 228 cidades, sendo 223 em São Paulo e 5 no Mato Grosso do Sul, totalizando mais de 6 milhões de pessoas que recebem essa energia todos os dias, na qual é a gestora do projeto de eficiência energética. A Voltsampere Engenharia, uma empresa ESCO, responsável pela elaboração e execução dos projetos, sendo especialista em serviços de redução de energia, capaz de promover a eficiência energética na instalação de seus clientes, com mais de 50 projetos realizados em todo o território nacional. O Programa de Eficiência Energética quer promover o uso eficiente da energia em todos os setores da economia, por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e uso final de energia. Empresas mais eficientes rendem e crescem mais. Nós investimos nisso. Rede de Educação Claretiano Os projetos de eficiência energética realizados nas chamadas públicas das distribuidoras de energia geram economia de energia em todos os setores, promovem o uso racional e eficiente da energia elétrica, reduzem a demanda de consumo e conscientizam as pessoas da necessidade de economizar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto